De volta com o Vale Urgente. Para você participar do nosso programa é muito fácil, viu? Urgente, arroba tvbandevale.com.br Mande seus e-mails e nós vamos responder os seus e-mails ou no Face, né? Que é o mais fácil para a gente, para você interagir com a gente aqui. Vamos ao Paredes Zanini, direto de Lorena. O que aconteceu aí, Paredes? Boa tarde, Tony. Um homem de 38 anos foi atingido com dois disparos de ar de fogo em frente de sua residência no centro de Arapeia. Ele foi atingido no abdômen e nas costas. Foi socorrido para o PS. Local não resistiu ao serimento, morreu a caminho. A polícia militar obteve êxito em prender o suspeito na casa da namorada na cidade de Bananal e confessou ser matado a vítima porque ele assediou a sua namorada. Conduzido para Delphol, autuado em Fragante por tráfico, aliás, por homicídio, e foi conduzido à cadeia da cidade de Cruzeiro, Tony. Obrigado, Paredes Zanini. Não dá mais tempo, está na hora da gente ir embora. O programa é curto. Fique agora com o Blah, Estância Nativa. Os pessoal aqui, eu volto amanhã. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Um abraço. E aí 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 E aí